Música Se segura ou sai desse vídeo agora, porque se você ainda não comprou algum ou alguns desses jogos Com certeza depois de assistir esse vídeo você vai comprar Eu vou te mostrar nesse vídeo uma série de promoções e ofertas imperdíveis Que estão rolando nas promoções da semana Juntamente com promoções especiais na loja do Xbox One Tem jogo de Xbox One e também jogos retrocompatíveis de Xbox 360 Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os membros aqui do canal Só Xbox Membros Silver, Membro Gold, Membro Ultimate Membros que ajudam financeiramente o canal todo mês Muito obrigado, valeu demais E também muito obrigado a todos vocês que seguem o canal Porque não precisa ser membro para ajudar o canal Basta assistir os vídeos, deixar os likes nos vídeos e se inscrever no canal E o canal está ganhando muitos inscritos São mais de 85 mil inscritos nesse momento Muito obrigado, deixa o like e vamos para o vídeo Último aviso Se não quer gastar, para de assistir o vídeo aqui Eu estou avisando, beleza? Então agora vamos a esses preços incríveis de vários jogos legais para Xbox One e Xbox 360 Retrocompatíveis no Xbox One O game Far Cry 3 Classic Edition está saindo por apenas R$ 26,07 nessas promoções Vale muito a pena É o game Far Cry 3 da geração passada Mas remasterizado no Xbox One Um dos melhores jogos da série Far Cry Esse bundle que contém o Far Cry 4 mais o Far Cry Primal Está saindo apenas R$ 47,98 Os dois jogos completassos por esse valor Joguei Far Cry 4, adorei E também o Primal eu joguei um pouco, não cheguei a terminar É um jogo até menor, mas se passa numa era antiga, era pré-histórica Muito louco o game Então se quiser comprar, dois jogos bem baratos E o Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Está saindo por apenas R$ 53,70 com 70% de desconto Esse jogo que o ideal é jogar em esquadrão Esquadrão de até 4 pessoas Pode convidar os seus amigos para jogar Você está lá numa selva na América do Sul E tem que livrar o país lá de um ditador, traficante e tal O jogo é muito bom Eu curti demais esse game E vamos para o próximo que é a sequência desse jogo E esse eu estou jogando com um amigo meu Com dois amigos meus no momento É o Tom Clancy's Breakpoint O Ghost Recon Breakpoint Muito bom, está saindo R$ 75,90 com 67% de desconto Ele basicamente não é uma continuação Ele se passa em outro lugar, não se passa na América do Sul Se passa em uma ilha Onde uma organização está mandando em tudo Sequestrando cientista E você tem que livrar a ilha dessa ameaça O jogo é muito bom Um mundo aberto incrível Eu estou curtindo demais Antes de continuar aqui essas promoções legais Não esquece porque sábado às 21 horas Tem o quadro especial Semana Xbox É todo sábado às 21 horas E vai rolar nesse sábado também E nesse sábado você vai poder ganhar um desses dois jogos Durante a live Tem o Man Eater Esse jogo do tubarão que come os seres humanos ali Muito bom o jogo, já joguei aqui E também tem o game Minecraft Angels A edição do herói A edição mais completa do game Para você tentar ganhar durante a live Durante a live eu vou explicar como vai funcionar Beleza? Te espero sábado aqui no canal Às 21 horas no Semana Xbox Com convidados especiais E se você gosta de Ghost Recon Tem mais um aqui na relação Ghost Recon Future Soldier de Xbox 360 Retrocompatível no Xbox One E rodando lindamente no Xbox One Por R$ 23,70 Dá um preço muito convidativo Muita gente estava querendo comprar Mas ele não baixava nunca E agora você pode comprar esse jogaço Por R$ 23,70 O The Division 2 também está com preço ótimo R$ 32,98 Claro, ele já esteve R$ 9,90 Mas impossível, eu acho Ele baixar mais para esse valor aí R$ 32,98 Se não comprou o The Division 2 E gosta de jogos de tiro com esquadrão Com elementos de RPG Pode comprar Porque The Division 2 Na minha opinião Humilde opinião É um jogo bom sim Tem gente que não curte Mas eu curti bastante E indico esse game Se você não aproveitou Na semana passada A promoção de Watch Dogs 2 Por R$ 27,00 E uns quebrados Agora ele está em uma promoção Num bundle Com Watch Dogs 1 também Por R$ 57,48 O Watch Dogs 1 É um bom jogo Não é um jogo Incrivelmente lindaço Não é um jogaço Mas é um bom jogo sim E o Watch Dogs 2 É muito bom Vale muito a pena Ainda mais dois jogos Pelo preço de menos de um 75% de desconto Watch Dogs 2 bundle Junto com Watch Dogs 1 E o reboot de Prince of Persia Que é o Prince of Persia The Forgotten Sands Está saindo por R$ 14,70 Promoção muito boa Preço original R$ 49,00 E está aí saindo Muito abaixo do preço original R$ 14,70 Vale a pena O jogo é muito bom Eu terminei ele no Xbox 360 Tentei começar a jogar E terminar no Xbox One Mas como eu tenho muito jogo Não deu Deixei parado ali Eu tenho um backlog gigante Para jogar ainda Devido ao Game Pass Devido às promoções Cara, é muito jogo Então eu não consegui jogar Mas pegue ele Vale muito a pena Principalmente se você curte aí O Príncipe da Persia E agora chegou a sua vez Comenta aqui embaixo Já comprou? Já tem algum desses jogos aí? Vai comprar algum? Ou não pode comprar agora? Se assistiu até aqui Eu sei que é difícil se segurar Mas deixa aqui embaixo Seu comentário Se curtiu o vídeo também Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Já de som só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho